Bom dia, muito bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelos grupos de WhatsApp. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 20 do 9 de 2023, pesqueiro e restaurante Recanto Fávaro, em Capivari, São Paulo. Pesqueiro aberto 24 horas. É isso aí, rapaziada. Olha o pesqueirão aí, ó. Como que tá agora de manhã. São 4h40 da manhã. Tem bastante vaga, hein, pessoal. E ontem foi solto 500 quilos, meia tonelada de patinga do Nelsinho. O rei das patingas, rapaziada. Só patingou na top, hein. É só encostar aí, rapaziada, olha o pesqueirão. Bem de boa. Bastante vaga. Não tá chovendo aqui. Pesqueirão tudo iluminado, ó. Lanchonetinha funcionando 24 horas. Olha o restaurante, ó. Restaurante a partir das 11h, às 3h da tarde, com almoço aí, rapaziada. Só encostar, hein. Pesqueiro Recanto Fávaro 1, em Capivari, São Paulo.